Você acha que a prioridade do Chelsea nessa temporada é a Premier League? Eu vou usar a resposta do Tuchel e a resposta do Timo Werner. O Tuchel disse que desde o primeiro dia da Premier League ia lutar, ia jogar para diminuir a diferença para o Manchester City, que na última temporada abriu uma grande diferença. Então ele falou, na temporada passada ele disse, olha, nessa temporada está difícil, eles abriram muito tempo, mas na próxima, desde o dia 1, nós vamos estar perseguindo o Manchester City, nós vamos para cima deles. Então eu acho que é uma grande prioridade do Tuchel e o Timo Werner quando perguntado ele falou, olha, nosso objetivo é ganhar um troféu essa temporada, ou a Premier League ou a Champions League. Deixou os dois, então essa Super League aí para ele não foi nada, foi uma obrigação. O objetivo é vencer uma Premier League ou vencer uma Champions League. Durante o jogo, eu preciso confessar para vocês, é pré-temporada e tal, mas eu fui me lembrando da última temporada do Chelsea. Eu ainda acho que falta uma coisa para esse time ser campeão da Premier League. E tomara que essa coisa seja o Lukaku, que converte as chances quando o Chelsea ainda é o dono do jogo. O Chelsea precisa ainda converter as chances quando manda no jogo, porque na maioria dos jogos do Chelsea que a gente vê, tem momentos do jogo que a gente fala, não é possível que o Chelsea não matou o quanto podia, não é possível que agora a gente está tomando sufoco desse time, ou está correndo risco de sofrer o empate, ou está correndo risco de não conquistar esses pontos por não ter matado o jogo ali. Tomara que o Lukaku seja essa peça, para a gente garantir na Premier League, porque a gente não pode não matar o jogo contra Wolverhampton, contra Everton, contra Aston Villa, esses times que acabam tirando pontos em uma campanha e tiram muitos pontos. Então a gente precisa desse matador. Tomara que o Lukaku seja a peça que falte, para a gente garantir essas vitórias e fazer uma boa jornada na Premier League sem deixar pontos para trás.